O que dá pra ver Uma mulher a sofrer Com sorrimento difícil Saiu da casa de Abraão Com um pouco de água e um pedaço de pão E veja o que lhe aconteceu Acabou a água, me amei o pão Desenho de ser um pedaço de pão Sem ajuda, sem casa, sem água E sem tecido Mas quando pensava que ia morrer Pensei a sua vida aparecer Pensei a sua vida ser um pedaço de pão Deus vai deixar morrer que chora no deserto E na hora certa ele está por perto Eu estou aqui Sou eminência Comendo a concluência, chego com providência E no trabalhar é como excelência Pois não tem mais que eu que te escolhi E na vivência descendo neste lugar Porque não tem mais que eu que te escolhi Quem não queria agora vai ter que querer E quem não via agora vai ter que ver A minha vida não podia sair de vida Sem medo